A penúltima semana deste primeiro split confirmou a presença de Sam e Electronic Generation nos playoffs da Vortangamerim e LPLOL, enquanto que o Boa Vista deu um passo importante para garantir o quarto lugar. Apesar da derrota com o Xemclan, os achedrezados venceram a Cidade Curiosa numa semana onde os GTZ perderam por duas vezes, atrasando-se assim na luta pelo Top 4. Na última jornada tivemos um jogo adiado entre Fordowin e Geekcase, e ainda uma vitória para a equipa do Estoril que lhes permite sonhar com playoffs. Para a semana não percam dose dupla da equipa da Fordowin, na segunda-feira contra Geekcase e GTZ, na Inigone TV1, a começar pelas 19 horas. Até lá, boa sorte em Salvador.